Pazes e irmã amados, hoje vamos meditar um pouco no Salmo 67. Salmo 67, o título é O Reino de Deus abrange toda a terra. Artículo 1 Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe, e faça expandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Esse é o versículo 67. Então aqui o Salmo começa dizendo, né? Deus tem misericórdia de nós e nos abençoa. O nome de Deus, em diversas passagens, ela nos relata, principalmente uma passagem que eu gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou pregar o cito, né? Que se nós estamos respirando, se estamos de pé, se estamos vivos, pela misericórdia de Deus, né? Está lá em Lamentações 3, 21, né? Que diz que a misericórdia do Senhor é a causa pela qual não somos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Louvado seja Deus, pois é um Deus misericordioso, né? Tiago vem dizer que ele é tardio em irar-se, né? Um Deus de benignidade. E ele continua falando, irmãos, louvado seja Deus, e faça-se acontecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho. Porque a gente costuma dizer, né? Faça-se, o Senhor, a luz do teu rosto sobre nós, para que sejamos semelhantes de Deus, né? Que a luz do Senhor, que as pessoas olhem em nós, é a forma como eu trago, né? Como eu reflito, como eu medito, né? Como eu interpreto. Traga sobre nós a tua luz, para que sejamos como Deus, né? Como ele disse, que sejamos imágenes de semelhança, né? Fazemos segundo ele, né? Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, ele vem dizer que sejamos imitadores de Cristo assim, Paulo diz, né? Sejais imitadores de Cristo assim como eu sou. Gostamos sempre de imitar Cristo, né? Imitar Cristo, imitar Paulo, né? Que são servos do Deus Altíssimo, louvado seja Deus. Ele continua aqui no versículo 3, 4 e 5, falando, Louvente a ti, ó Deus, os povos, Louvente aos povos todos, né? Os louvores que estão presentes em nossas vidas, ele pede para que nós possamos sempre louvar a Deus. Eu sempre gosto de trazer, quando eu vou louvar, o Salmo 100, né? Versículo 1 e 2, que aí ele fala, Apresentai-vos a Ele com o cântico, né? Apresentai-vos a Ele com o cântico. Como nós apresentamos diante de uma autoridade, né? Vossa excelentíssima autoridade. Diante de Deus, nós apresentamos a Deus, chegamos até Deus, com cânticos louvores que engrandecem o nome santo do Senhor Jesus. Amém? E ele fala, Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com o cântico, né? O Salmo, o salmista, em outra passagem, vem dizer, Porque Ele é santo e habita entre os louvores de Israel. Então, quando nós louvamos, Deus habita nos louvores. Estamos invocando o nome santo do Senhor Jesus. De outra hora, Paulo vem dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E aqui nos 6, ele fala, Então, a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Então, a partir do momento que a gente louva, que a gente é semelhança de Cristo, anda nos caminhos de Cristo, né? Deus vai abençoar a nossa terra, né? A gente consegue enxergar bem nitidamente isso, né? Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós consagramos, está lá em 2ª Crônica, uma passagem bem conhecida, 2ª Crônica 7, 14, né? E se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, buscar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Louvado seja Deus. E por último, ele fala no versículo 7, Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Que Deus venha nos abençoar, e que todos possam ver a luz do Senhor refletir sobre nós. Que possamos ser, assim como Jesus, que possamos cada dia mais buscar santificação, não só hoje, mas sempre. Porque Hebreus vem dizer que sem santidade, é impossível ver a Cristo. Sobreano Deus, Eterno Pai, aqui está, Senhor, a breve reflexão da Tua Palavra. Continua, Senhor, falando com cada um deste grupo. Continua, Senhor, manifestando o Teu poder e a Tua presença. Faça, Deus, responde-se a luz do Teu rosto sobre nós, e nos dê a Tua paz. Meu Deus, cada um deste grupo, Senhor, seja ele pastor, pastor, evangelista, presbítero, diácono, seja ele, Senhor, obreiro da Tua casa, meu Deus. Meu Deus, amare, Senhor, nos dá, Senhor, discernimento, nos dá, Senhor, revestimento espiritual, relevo espiritual, Pai. Abençoa a igreja do Teu cérebro. Pastor Jefferson, dê misericórdia, faça a obra, meu Deus, por amor e graça. Venha tirar todo o impedimento, quebre o arco, corta a lança e quebre os carros no fogo. Dá-nos, Senhor, mais do Teu poder e da Tua unção. É que Te pedimos e Te agradecemos, com certeza da vitória. Amém, amém. E amém, Senhor Jesus.